Oh, you're killing me, brother 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 Meu amor, quem foi que congelou seu coração? Algum tempo atrás você faria uma canção Mas você me deixou Vem na maldade, com maldade, chega em tocha de mim Já quero aí, você sabe que eu gosto assim Meu amor, quem of exce de mim Já quero aí, você sabe que eu gosto assim Oh, 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 oh Vem, matira, saco em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de... Esse negócio aqui, ó, de madeira Mas eu ia pintar com essa cor aqui, ó Mas eu não tô mais afim de pintar dessa Eu queria pintar, sei lá, de claro Eu não quero mais pintar dessa cor Eu achei meio brega, sei lá É bonitinho, tá na moda Mas, sei lá, não combina aqui com a parede Agora eu não sei que cor que eu pinto Por favor, me ajuda Essa cor, tipo, branco ou alguma cor nude Por favor, me ajuda Me fala, sei lá, na minha última foto Que cor que eu pintei esse negócio É o Todo Mundo Óculos de perua Nossa, que calor, querido O carro tem acontecido, nada é pobre mesmo Nada de vida aberta Nada de vida aberta Olha que pele maravilhosa Adoro essa luz De treinar, porque eu tô muito bonita E ninguém é obrigado a ficar me vendo Nossa, ficou... A Maragina é tão insuportável É Que ela desiste de ouro a fazer... É, minha mãe tá revolta Porque o rio tá cheio Porque choveu E agora eu tô se escondendo aqui Tartaruga Eu odeio Para... Também, eu odeio aparecer Tanto é que eu tô com essa roupa aqui Mostrando meu look de academia Só que eu apaguei Porque não quero que minha roupa fique velha Já que eu não vou treinar hoje Se eu fosse treinar hoje Eu ia tirar a parede só Se eu não vou treinar Ah, eu vou guardar ela Eu vou usar outro dia Estamos mandando esses mimos Com muito carinho Com presentes Obrigada Achei que não ia dar tempo de ler Ia dar Mas... Adoro ganhar presentes Ai, minha mãe Firmando ela Chupa, Karina Eu acho que eu quero de plástico Cheiro gostoso de plástico Amo Cheiro bom Muito fofinho Muito diva Obrigada É para vocês que eu ia postar foto com o biquíni que eu ganhei Um azul É da que cor Eu postei ele lá no Instagram Pronto, tá lá Relógios aqui na minha casa Para mim... Ai, cadê? Difícil fazer com uma mão só Mas olha que lindo esse Chegou esse Achei ele muito lindo Ele tem várias pedrinhas Olha, que lindinho Sério, muito bonito A Fernanda Queridíssima Eu vou poder ir na igreja Ainda bem que ainda não começou Eu vou dar na cara dela Senhor Me tire-se agora Alô Telefone Ele já só caiu Quem será que era um de vida? Vamos ver Olha, não vai ter ninguém aqui Aqui o elemento não atende o telefone O elemento no caso é a Fer Foi no crossfit, querida Crossfit não vai salvar ninguém não Cadê você para vir buscar para a gente para o culto? Então uma coisa que eu ia arrumar Era às sete horas Senhor O senhor viu que minha intenção era ir para a igreja Que era... Eu realmente estava com vontade de ir Minha mãe foi para a dela E eu fiquei aqui para ir na que eu vou Mas cadê? Não tem problema Senhor Vamos lá, estou calma Ó Estou paciência Vamos esperar a Fer A gente pode pegar o amém do culto O elemento mandou uma mensagem Falou Ju, eu dormi Estou cansada deste telefone Esta bosta Fica tocando Aí eu venho atender Desliga na cara Você vai ver se eu vou atender essa bosta Inclusive eu vou tirar o fio Tirei Porque aqui em casa é assim que funciona Tocou uma vez Não falou nada Tira do fio Isso é isso Se tiver alguém morrendo Não vai ligar em casa Vai ligar para mim no meu celular Ou vai vir aqui atrás de mim Então está tranquilo Eu não fui Não era para ir Não é mesmo Não era para ir Deus não quis que eu fosse nesse culto hoje Que eu acho uma coisa meio improvável Que seja Não fui para a igreja Então vou fazer o culto aqui em casa mesmo Ou eu sozinha E Deus não faz Bíblia do legal Que não sei nem onde está a minha bíblia Vou pregar aqui Para os cachorros Galera O meu culto também está lotado Cadê a Mila Que ela fica pulando em cima de mim Ah, hoje está morta O que está acontecendo, Mila? O que é que foi, Nenê? Ai, que lindinha Que lindinha Ai, que coisa linda Vem aqui que eu vou pregar Vem Vamos Vou Vou ler a bíblia para você Sossega aí rapidinho Fala Oi, gente Tudo bem Boa noite, galera Eu não tenho um culto formado Eu não ensaio para isso Então eu vou abrir qualquer página aqui Gente, vocês parem de reclamar Das propagandas que eu faço Por favor Porque, assim Eu preciso pagar a conta de casa Então vocês querem que eu faça snap Mas eu vou fazer snap Fazer snap no escuro Porque eu não vou mais pagar Vou ficar desnutrida Vou sumir Porque vocês não querem que eu trabalhe Gente, para Voltando ao assunto aqui Peraí Fazer uma oração antes Para Deus abençoar a bíblia Para eu abrir uma coisa Que faça sentido Que eu consiga entender E a Mila não para aqui Calma, senhora Eu já vou abrir Adolescente Senhora, senhora Não pode sentar Vou começar o culto Tá meio difícil Pronto Fica aí Tá bom? Vou abrir Vou abrir Foi Peraí, peraí Peraí Que um que eu abri É esse daqui Pega uma bíblia E vamos acompanhar Aqui com a pastora Maju Brincadeira, tá? Mas é isso aqui Aqui eu vou ler Depois eu não vou mostrar Minha cara Porque quando eu fico lendo Eu fico lendo assim, ó Que eu enxego melhor Esse olho Então quando eu vou ler Eu fico assim Com essa cara retardada Mas eu vou ler Ficou filmando Sossegou Glória a Deus Ai meu Deus Por que eu fui falar O nome dela? Pronto Senhora Senta aí Por favor Olha o Joy Isso Ela sentou aqui Isso De um homem longe da pátria Fica quietinha, linda Fica quietinha Ó Ficou 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 quietinha Claro que eu sou inocente E defende a minha causa Contra essa gente Que não te adora Livra-me das pessoas Traiçoeiras e perversas Tu é Não Errei Peraí Ó Deus És o meu protetor Por que me abandonaste? Por que tenho que viver Sofrendo e perseguido Pelos meus inimigos Aí vai acabar o tempo Eu vou pra outra A tua luz e a tua verdade Para que elas me ensinem um caminho Tá entendendo? Tá entendendo? Tá Luz e a tua verdade Para que elas me ensinem um caminho E me levem de volta a Sião O teu monte santo E é o teu templo Onde vives? Então Opa, não houve um barulho Acho que é o Turbo Tá querendo entrar Vou trazer ele aqui pro culto também Só um minutinho Pro Turbo Ai, tá escuro aqui Deve ter algum cocô Deus, me livra do cocô Peraí, vou ter que ligar o flash Mila, fica aí na sua Vem, Turbo, vem Pode entrar, senhor Ele, esse aqui já entrou Vamos lá, galera Tem um sutiã aqui Mas tudo bem Não tem problema, não Senta Senta aí, gente Senta aí, vai Gente, para Aí começou a treta Pausa Nossa Eu parei no onde vives Então Tá aqui Então eu irei até o teu altar Entendi um pouquinho Isso é meio ruim Para entender a Bíblia Mas daí eu entendi Eu entendi Que Mesmo com as minhas palavras Aqui, mesmo na merda A pessoa, assim Continua na esperança em Deus É triste Se você estiver Sofrendo E perseguida pelos haters Você tem que Confiar Na verdade hoje Confia que Vai dar tudo certo Deus é mara Tô tomando minha aguinha aqui O culto de hoje foi esse Agora a gente vai cantar uma música da Bússola O que o Senhor Jesus faz Deixa as pessoas Alegres Eufóricas Estão felizes? Deus é mara, né? Deus é mara Não pule Gente, vocês vão se machucar Mila, para Ela bateu a cabeça na parede Gente, tô chocado Joy também tá chocado Joy Tá chocado Tá chocado A pessoa pro culto Quem foi? Ah, legal Chegou atrasado O culto acabou Eu tava fazendo um culto pra eles Manda um beijo Manda Manda um beijinho Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Não quer, né? Tá com fome Ele caiu a batata Eba Aí eu encontrei o tio na rua É nóis o tio Aí o Diequinho Não sai? Sai E aí? Dá oi Fala oi, Diequinho Então vai E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?